Se eu te contasse que tem um método, um passo a passo, criado pelo Reid Hoffman, que permite com que a tua empresa cresça 10 vezes mais rápido, você estaria disposto a implementar? Ele tem uma série de coisas a favor, mas tem alguns pontinhos contra. Fica ligado que eu vou te explicar nesse vídeo o que é Blitzkale. Cara, eu estou pirando, pirando absurdamente nesse conceito aqui. Eu tenho estudado muito sobre Blitzkale. Cara, para quem não conhece, o Reid Hoffman é um dos co-founders do LinkedIn, ele foi um dos executivos do PayPal e ele escreveu um processo inteiro. Na verdade, isso é um curso que ele dá em Stanford, onde ele explica por que as empresas que ficam absurdamente grandes seguem o mesmo método e como que esse método funciona. O Blitzkale vem de um estilo de ataque alemão. Na verdade, quando a gente fala de tática militar, principalmente de guerra, quando uma tropa ia avançar para fazer um ataque, normalmente o que eles faziam? Todo o inventário, separava munição, separava suprimentos e preparava para conseguir fazer esse ataque. Como essa preparação levava muito tempo, as tropas rivais conseguiam prever que um ataque estava vindo de acordo com a movimentação ou com a maneira que eles estavam se preparando. O Blitzkale é uma estratégia usada para avançar rapidamente. Então, muitas vezes, dentro dessa estratégia, eles abriam mão da segurança, do suprimento para tomar rapidamente um ponto para conseguir ganhar velocidade. E os aliados conseguiram usar essa mesma estratégia para entrar na Alemanha, que é o famoso achar a Normandia. Eles entraram pela Normandia e rapidamente expandiram. É uma cena muito famosa, se você viu o resgate do soldado Ryan, eles descendo na praia e tal, e aquele tiroteio todo. Isso é fazer Blitzkale. É você abrir mão da segurança pela velocidade, para poder crescer mais rápido, para poder dominar mais rápido um terreno. Qual que é a lógica? Ele é muito aplicado em empresas de tecnologia, em especial empresas do Vale do Silício, porque ele considera o seguinte, se você conseguir tomar esse mercado rápido demais, dificilmente você vai ter um concorrente. Foi o que aconteceu com o Uber, que tomou o mercado e hoje, quando você vai chamar, basicamente é o Uber e os outros aplicativos, tem pouquíssima participação no mercado. Foi o que aconteceu com o Airbnb. Você pensa em se hospedar, eu particularmente que viajo muito, cara, eu só me hospedo no Airbnb. É melhor, é mais rápido, é mais confortável, não tem... E muitas vezes é mais barato do que eu estar dentro de um hotel. Então o Blitzkale tem essa lógica de crescer rapidamente, mas é arriscado. Porque o próprio PayPal, que é um exemplo de Blitzkale, durante muito tempo eles perdiam dinheiro na transação. O que eles queriam? Eles queriam quebrar o mercado, eles queriam disruptar o mercado de transação online, e tinha no meio a operadora de cartão de crédito. Só que eles cobravam do usuário que concluiu uma transação, menos do que a operadora cobrava deles. Então significava que eles estavam pagando para trabalhar. E aí o Reed explica exatamente isso, porque quando você vai para uma lógica de Blitzkale, você está disposto a correr um risco maior para crescer mais rápido, mesmo que você não saiba como você resolve todos os problemas, mas você não pode perder esse time de execução. Porque se você perde esse time, vem um concorrente e vai tomar o mercado antes de você. Então a lógica do Blitzkale é o quê? É um método para você crescer mais rápido, resolvendo os principais problemas que uma empresa tem ao longo dessa escala. Para você ser um Blitzkale, você vai ter que entrar e estar no mercado de bilhões. Não adianta você ter um mercado de milhões. E aí algumas características muito fortes é, primeiro, um crescimento absurdamente rápido. Segundo, ter uma inovação em modelo de negócio. Se você pensar no Airbnb, ele tem a maior rede de hospedagem, a maior quantidade de quartos disponíveis, sem ter um único hotel, sem ter propriedade sobre um único quarto. O Uber é a maior empresa de logística do mundo e não tem nenhum carro. O Waze é a maior empresa de GPS do mundo, sem ter nenhuma antena de GPS. Então tem, primeiro, essa disruptura em relação ao modelo de negócio. O segundo fator que o Blitzkale tem é distribuição. Distribuição absurdamente agressiva. Todo o Blitzkale achou uma maneira de crescer em uma velocidade diferente, usando uma rede já disponível. Se você pegar o próprio Airbnb, cara, eles usaram um site de anúncios americano para conseguir usar ele para capilarizar a sua distribuição. Se você pegar o próprio Dropbox, o Dropbox cresceu muito baseado na recomendação do usuário. N outras empresas que cresceram muito mais rápido usaram modelos de distribuição não óbvios, porque acreditavam que se eu, cara, vou para o Google, se eu vou botar uma operação de site 6, se eu vou fazer aquilo que todos os meus concorrentes estão fazendo para distribuir o meu produto, dificilmente eu vou ter o mesmo resultado, vou ter um resultado diferente deles. Eu vou estar competindo e quem tiver mais grana vai ganhar. Isso nunca é uma estratégia eficiente. Por último, altas margens. Você precisa ser bem remunerado. Ter grana faz o teu negócio crescer mais rápido. Fazer com que o teu produto deixe muito dinheiro dentro da empresa permite com que você rapidamente pague a aquisição daquele cliente que você trouxe e você consiga investir ou no crescimento, ou no desenvolvimento de produto, ou na melhoria. Muitas das vezes essas empresas têm alto nível de captação, então tem muito investidor botando dinheiro, mas é possível fazer Blitzkale Bootstrap. A Growth Machine está fazendo Blitzkale 100% Bootstrap. Tiago, mas você não vê que uma hora a tua escala vai acabar porque você vende serviço, você vende consultoria, não cabe mais de mil pessoas dentro de uma sala, você não vai conseguir atender mais de 50 clientes simultaneamente. Aí, eu não tenho nada para te dizer em relação a isso. Apenas bota a pipoca no micro-ondas e assiste que você vai entender o que a gente está fazendo. Por mais que eu tenha limitadores muito claros, isso faz parte de um plano muito bem elaborado onde, no primeiro momento, eu estou entendendo o mercado, mapeando as demandas, mapeando a necessidade e, logo, logo, a gente vai entrando na segunda fase. E aí, eu quero te deixar de queixo caído. Acompanha que você vai entender exatamente o que eu estou fazendo. Dando já spoilers do que vem para frente, do que vem no futuro. Me conta, está afim de fazer Blitzkale? Comenta aqui embaixo. Curtiu esse vídeo? Cara, deixa a sua curtida. Não está inscrito no canal? Se inscreve agora. Conteúdo semanal para te ajudar a escalar as suas vendas, para levar a sua empresa para o próximo nível. Tem um amigo seu que está tentando fazer um business e tal, não está achando? Manda esse link para ele. E vamos para cima!